RDNA. Supostamente seria essa micro-arquitetura que substituiria a antiga e antiquada GCN. Se você não sabe, o GCN é a arquitetura que domina as placas de vídeo da AMD. E está não apenas em placas de muitos anos atrás, como está em Playstation 4, por exemplo. Porém, havia muita discussão se as novas placas NAVI, e agora o nome é esse mesmo, então, tipo, eu já tirei minha dúvida com a Lisa Su lá, ela falou NAVI, então é NAVI. E aí, essas placas novas vão ser de uma arquitetura completamente diferente, segundo a própria Lisa Su. O que me deixa extremamente feliz, sério, cara, o approach que a Lisa deu para o negócio, ela falou basicamente assim, o GCN tem muita história. fez muita coisa pela AMD, mas já era tempo de nós mudarmos a arquitetura para que ela pudesse nos levar para os avanços dos próximos 10 anos. Então, como a Lisa fala em 10 anos, cara, e uma coisa de um planejamento a longo prazo, não dá para a gente tentar entender isso como um novo GCNzinho melhoradinho. Não dá, é uma coisa, é um planejamento muito longo. O próprio Ryzen não tem um planejamento de 10 anos. O Ryzen tem um planejamento, creio eu, de 5, 6 anos. E aí, daí, vocês vão ter uma nova arquitetura do zero. Então, muito provavelmente, o RDNA seja a nova arquitetura que substituirá o GCN. E aí, se alguém me perguntar, mas Marcos, na tua opinião, o GCN tem algum problema? Tem muitos, cara, sério. É muito problemático o GCN. Inclusive, quando sai o nosso review da Radeon 7, a gente pode expor um pouquinho sobre isso, mas eu não quero saber, eu vou falar não. Bom, o GCN, um dos problemas fundamentais dele é que ele se limita a 4 shader engines. Então, a forma como os agendadores tentam usar os núcleos mínimos de processamento dentro da placa de vídeo é ineficiente. Eles funcionam muito bem ali, no caso de polares, como uma RX 580, em que usa 40 compute units, 36 compute units. Nesse segmento, funciona muito bem. Porque os agendadores conseguem usar todos os stream processors que estão em cada uma dessas CUs. Não quero falar CUS, mas vamos falar das CUs. Agora, quando você chega numa Vega 64, em que você tem 64 next compute units, e o agendador não consegue usar todas em um pulso de clock, acaba que você perde energia pra caramba, e não o processo que você precisa, você não usa tudo que você tem. Se eles reorganizassem essas shader engines, eles, de fato, conseguiriam melhorar muita coisa. Agora, um outro ponto fundamental é a questão que a própria arquitetura da AMD é muito dependente e muito, digamos, muito customizável na mão do desenvolvedor. Eles têm diversos recursos que, se o desenvolvedor aproveitasse, ele conseguiria, de fato, tirar proveito, tirar vantagem daquilo. Mas, a gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que não é isso que acontece. Porque os caras estão extremamente focados em consoles. E aí é que vem, bicho. Pá! Grande sacada. Os consoles agora serão nave. E isso é oficial. Playstation 5 com processadores Zen. Segunda geração. Segunda geração, eu digo, arquitetura. Então, são processadores Ryzen 3000 no Playstation 5. E uma GPU nave. E aí, meu amigo, é que nós vamos ter melhorias para AMD. E não apenas o software vai ser pensado para a arquitetura AMD. Mas a arquitetura AMD foi pensada por software dos novos consoles. E aí, a relação entre Sony, os estúdios que ela tem, entre os estúdios da Microsoft, tudo isso vai beneficiar a AMD. E aí você vai dizer, mas Marcos, os GPUs dos consoles de PS4 nunca beneficiaram a AMD. Como não? Olha como uma Radeon 7 roda a BF5. Olha como ela roda a Shadow of the Tomb Raider. Olha como ela roda a The Division 2. Olha como ela roda alguns jogos que são do Playstation 4 Pro e do Xbox One X para cá. Melhoraram muito. Uma 470 era bem próxima de uma Mi 50 Ti no começo. Hoje ela come o rabo de uma Mi 50 Ti. Então, pessoal, essas melhorias agora não partem apenas dos desenvolvedores de software, como está partindo da AMD. Vamos ver também se a AMD consegue finalmente criar um driver decente e que use de multi-thread para trabalhar dentro das suas placas de vídeo. Dentro dos seus processadores, na verdade. Quem executa é o processador, mas vai trabalhar com a placa de vídeo. para que a gente, enfim, tenha o melhor uso de CPU em GPUs da AMD. Porque uma coisa é fato. O overhead de drive, ou seja, o peso que o drive da AMD tem, é mais leve do que o da GPU Nvidia. Porém, a GPU Nvidia consegue executar isso de maneira otimizada no processador e o da AMD não. Então você coloca o negócio leve, mas em um único núcleo. A Nvidia coloca o negócio um pouco mais pesado, mas em 8 núcleos, 16 núcleos, quantos núcleos quer que seja. Então, esse tipo de coisa precisa melhorar e eu espero muito mesmo que a RDNA seja esse caminho. Inclusive, uma pulga que eu tenho atrás da minha orelha é que o Raja Kuduri, até agora, não parecia fazer sentido ser o grande nome da Intel. A não ser que ele tenha criado uma arquitetura muito boa que a gente ainda não tenha visto. E talvez seja a 9. Resta esperar para ver. Um grande abraço e até o próximo vídeo.